Olá, eu sou Chico Assis, gerente de equipamentos culturais da Fundação Gregório de Matos e eu estou aqui, bem no coração do Pelourinho, na Casa do Benin, para convidar todos vocês para a programação da 4ª Flipelô, que vai acontecer de quinta a domingo, com uma vasta programação, diversas atividades, o lançamento do novo livro do Poeta Cult, mesas da Editora Organismo, da Editora Segundo Selo, além de um sábado e domingo bem especial, recheado com muita literatura e culinária acontecendo para vocês. Conto com a participação de todos. Estamos aqui na cozinha da Casa do Benin, mais uma Flipelô. O agião da diáspora foi convidado, mais uma vez, né? Geralmente, nós fazemos presencialmente, todo mundo aqui, é uma festa, é uma coisa, é uma agonia nessa cozinha, né? Mas, nesse período que nós estamos vivendo, estamos fazendo uma aula online, certo? Ligando literatura negra e gastronomia negra, certo? Então, é para comer, né? Que é o nome que Chico batizou esta aula. Mas eu venho já desenvolvendo na cozinha do AG1 o Saboreando História, né? O Saboreando História, justamente, adoro ler, adoro literatura negra, né? Autores e autoras negras. E dentro dos livros, sempre acho uma comida, um tempero, um cheiro, um gosto, alguma coisa. Então, a partir desses livros que eu venho lendo, eu construí esse projeto, Saboreando Histórias, dentro da cozinha do AG1. Hoje, aqui, nós estamos com o livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, e a presença ilustre de Liginalva Barbosa, minha amiga de letras, de literatura, para batermos esse papo sobre o arroz de alçar, sobre a Ana Maria Gonçalves, sobre essas mulheres ganhadeiras, sobre esse sobe e desce do pelô. Então, enquanto isso, quando o Liggy vai se apresentar, e depois vamos aqui, eu vou apresentar os ingredientes, tá ok? Bom dia, Angélica. Bom dia a todos, todas, todos que estão acompanhando a gente em mais essa edição da Flipelô. Parabenizar pela força guerreira de manter nesse contexto tão difícil que a gente está vivendo, de pandemia, mas a gente também tem se reinventado, buscado outras formas de se manter, de nos manter. E, como diz nossa Abá, da literatura negra, Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos, e estamos cumprindo o combinado de continuar vivas e vivos. Então, é um momento muito prazeroso para mim, te agradecer, Angélica, agradecer a Chico também, pelo convite de a gente poder partilhar esse momento tão gostoso, tão prazeroso mesmo, onde a gente vai estar tratando de dois campos, de dois espaços que são fundamentais para a nossa resistência negra, para a nossa manutenção, enquanto pessoas negras e não negras também, nesse contexto dessa cidade do Salvador, nesse ambiente do Pelourinho, do Centro Histórico, que é um ambiente tão fértil, inspiração em tantas coisas, e que está muito refletido na obra de Ana Maria Gonçalves, essa obra monumental, que é um defeito de cor. Então, estou muito feliz de estar aqui, porque sou uma mulher que gosta de literatura, gosto de comer e tenho aprendido também com você, com os espaços onde eu circulo, como o espaço do candomblé, a também me aventurar a fazer uma comida, obviamente que nunca vai ser igual a sua, nem igual a das mulheres do candomblé, que estão acostumadas a fazer verdadeiras joias na cozinha, mas pensar também que tanto a literatura quanto a comida nos promovem saúde, saúde mental, saúde emocional, autoestima. Então, estou muito feliz e agradecida de estar aqui, para esse bate-papo e também para a degustação, obviamente. O prato que eu irei fazer é o arroz de alçá. Depois a gente vai falar um pouquinho, piscilar sobre os alçais. E os ingredientes do arroz de alçá são esses. Vou apresentar os ingredientes. O arroz é óbvio. A carne seca, já cozida, salgada e desfiada. Aí temos aqui o leite de coco, o coco que eu vou tirar o leite, a cebola, aqui temos o azeite doce, porque aqui na Bahia, sempre nós falamos que é baiano, que está assistindo, sabe, que tem o azeite doce e o azeite de dendê. Então, eu chamo de azeite doce para diferenciar. Aqui é o azeite doce, aqui é o azeite de dendê. Esse arroz é um pouco adocicado. Aqui temos açúcar, a cebola para refogar, o pimentão, o tomate, o coentro. São esses ingredientes que estão aqui. Pimenta é opcional, quem gosta, quem não gosta. E o camarão que está ali, resfriando um pouco. Então, vou começar o prato, a gente vai começar esse bate-papo muito interessante aqui nessa cozinha, falar um pouco dessa resistência de nós mulheres negras, que são receitas preservadas ao longo dos séculos. E chega até aqui, em 2021 praticamente, nessa resistência da culinária baiana, da culinária negra baiana e da culinária carregada realmente nos tabuleiros das mulheres negras. Então, vou começar meu passo a passo. Vou deixar vocês com o Líndia e vou lá para o fogão. Certo? Fazer. Vou pegar o arroz e vou levando para cozinhar. Então, o arroz é o carro-chefe, né? É, o arroz é, o arroz é o carro-chefe, né? Dessa comida, né? Você sabe que o arroz também se come muito em países africanos, né? Senegal, Gana, quase todos os pratos carregam essa coisa do arroz mesmo, né? Então, é um prato muito... Eu digo, é um prato diaspórico, né? É um prato diaspórico, né? É um prato que também está na cozinha sagrada, né? O que é interessante. No candomblé, a gente tem várias comidas que são feitas a partir do arroz, né? Arroz, né? Mas o arroz de alçá, que é descrito pela personagem principal desse livro, Defeito de Cor, né? Que é Keindê, né? E que depois a gente vai vendo, acompanhando a saga de Keindê. A gente... Keindê é o nome africano dela. Ela vem de uma região, que é a região... De Savalu, né? De Savalu, que é da Omé, né? E que também, nessa região, também se encontra esse povo alçá, Que é um povo importantíssimo, né? Eu não vou aqui falar de dados históricos, até porque não é a minha praia, Mas a gente sabe, a gente tem as informações, A partir dos processos de resistência negra, né? Que nós tivemos resistência e luta negra nesse país, A gente tem um marco muito importante, que foi a Revolta dos Malês, né? Que, na verdade, a personagem, ela vai se vincular, né? A personagem do livro, ela vai se vincular a esse ato revolucionário, Que foi talvez o principal, né? Essa revolução foi assim, realmente... É, a principal luta, porque ela quase chega lá, né? Porque ela reunia todos os elementos necessários. Primeiro que foi uma revolução pensada pelo povo alçá, Pelo povo islamizado, né? Os alçais, eles têm essa característica, Serem povos islamizados, né? E foi pensado por esses povos que também foram trazidos como... Muitos que foram trazidos como escravizados, né? Que foram escravizados eram alçais, né? E eram islamizados, e já tinham... Eram até considerados os boçais, porque sabiam ler, sabiam escrever, né? Muitos eram poliglotas, falavam duas, três línguas, né? E isso foi um dado importante. E já tinham também... Já tinham profissões, eram alfaiazes, oríveis, né? Zapateiros. Então, eles já tinham essa profissão, né? Que ajudou bastante na construção da sociedade. Outra coisa também que eu acho muito interessante no livro é... Quendê também é um nome que é dado por gêmeos, né? Gêmeos, é. Quendê e Tayô, né? E Tayô se perde lá em Sabalu, né? E tudo mais. E Quendê... E Quendê sobrevive, né? Acho bem lúdica essa coisa que ela traz bem das meninas, né? E das mulheres, Cicíria. Quando está no navio, as mulheres acolhem, né? A avó, né? A filha se vai, faz o irmão. Mas a avó acolhe, né? A religião acolhe, né? Acho que desde pequena... De atrás, aquela coisa dos orixás que ela traz, né? Dos orixás, sim. Que vem lá. Ela cultua, né? Os orixás e os eusvoduns, né? Vamos dizer assim, né? Se a gente for ser mais fiel à origem dela, étnica, né? É, exatamente. Geográfica africana, os eusvoduns, ela cultua dentro da senzala, escondida debaixo da esteira. Da esteira, é. Na verdade, a personagem Kendê, como eu penso assim, né? Ela é uma personagem síntese de tudo que nós vivemos, né? Nós, nossos antepassados e antepassadas vivem. Vou mostrar aqui só o camarão aqui. Olha o camarão maravilhoso. Olha o camarão maravilhoso. Lindo esse camarão, tá? E esse camarão, a gente pode até fazer uma relação, a gente pode fazer nos elementos que você traz aqui, né, Angélia? Uma relação com os momentos também do fio, do livro, que são também momentos vividos pelos nossos antepassados e antepassadas na travessia transatlântica, né? Porque o camarão que vem do mar, né? Então, tem toda uma passagem do livro, né? O livro também, exatamente. Com relação com o mar. Isso, é. Esse livro tem história mesmo, né? A personagem Kendê, né? Que, como a Angélica já falou, ela é gêmea, né? Nome que se dá para gêmeos. Kendê Itaiô. Taiô fica, né, junto com a avó. Com a avó, né? Que são os... Vão ser para sempre... Vão acompanhar para sempre Kendê enquanto ancestrais, né? Exatamente. É muito lindo isso. Muito lindo mesmo, muito lindo. Então, Kendê fica... Kendê sobrevive a tudo. E ela faz todas as travessias. Ela passa por tudo, né? Ela é. Que possível, né? É. E, tipo assim, uma coisa que eu acho muito interessante também, assim, que ela aproveita tudo que a vida oferece. Ela aprende a ler logo criança, né? Isso. Quando a cinhazinha está... E também, apesar de ser a cinhazinha, é uma amizade que passa. O livro todo também, ela cria uma relação não só de cinhazinha, mas de mulher, né? Tipo assim, a minha... Solidariedade. Solidariedade, é. A criança está aprendendo a ler, ela já aprende também a ler. Ela já vai aproveitando o que a vida vai dando e o que a vida não dá também ela vai tomando. Eu acho uma das coisas mais incríveis de Kendê, e que isso vai se refletir também quando ela se apropria do comércio, né? Que é essa capacidade que ela tem, essa inteligência muito fina, né? Ela tem. De aproveitar tudo que aparece. Tudo que aparece. É uma coisa interessante isso. Ela aproveita tudo que ocorre naquele espaço de adversidade, né? De não. Ela consegue transformar, né? Ela é muito... É como você. Eu acho que... Como você na cozinha, você pega um negócio cru e transforma numa comida maravilhosa. Mas eu acho que ela reflete bem em nós, mulheres negras. Nós sempre estamos buscando estratégias de sobrevivência. Nós nunca estamos desistindo, né? Não está aqui, nosso rio sempre está correndo e vai desaguar no mar. Como diz um Itam, não sei se é um Itam ou um provérbio, é mais um provérbio, né? Relacionado à nossa grande mãe, a água sempre encontra um caminho. E Kendê é relacionada ao chum, né? Ela é. Ela é relacionada às águas e ela sempre encontra um caminho. Uma saída. Né? Uma saída. Sempre encontra uma saída. Sem deixar de ser comprometida com a luta coletiva. Ela está sempre participando. Sem deixar de amar, de se apaixonar. De amar, de se apaixonar, de sofrer. De sofrer, é. De ser mãe amorosa, guerreira. Exatamente. É um personagem realmente... Uma personagem realmente incrível. Incrível. Tem tudo a ver com essa beleza aqui, ó. Tem a ver com tudo que está aqui. E eu achei interessante, Angélica, quando você falou que eu não conhecia, nunca fiz arroz de alçá. Não? Quando você falou do açúcar. Ah, é. Eu queria saber por que que leva açúcar. Ele fica um pouco... Ele é adocicado. Acho que é para contrastar com o sal da carne de sertão. Sabedoria. Sabedoria. Já botei o arroz para cozinhar, minha gente. Com um pouco de água. Agora vou botar um pouquinho de sal nele. Este fogo, diga, um pouquinho de sal. Vou tirar o leite de coco para colocar no arroz. Que é o arroz que fica bem cozido, bem empapado. Fica uma delícia assim. E depois botar o açúcar. Aí vamos fazer o arroz, nossa etapa. A gente está prestando atenção. Tipo assim, é quase... E o açúcar. O açúcar junto com o sal, ele dá ideia de equilíbrio mesmo, né? Exatamente. É porque é agridoce, né? E a gente aprende também que açúcar e sal juntos, por exemplo, na água, é remédio, né? É, exatamente. É remédio. É o soro caseiro. É o soro caseiro, né? Aí eu fiquei agora, achei incrível isso. Que sabedoria, coisa do equilibrar os sabores, como a gente equilibra a vida, tem que equilibrar as coisas da vida, né? Vai ter uma zoadinha agora. Vamos lá. Vai ter tudo aqui sumido. Agora eu vou tirar o leite de coco natural. Deixa eu tirar aqui o anel, que você quer que fizer cheio de joias. Vai tirar o leite de coco, vai colocar no arroz. A gente podia ler um pedaço, não é isso? Acho legal. Você acha? Tem a parte assim legal, que ela fala aqui do Pelourinho, que ela vai na missa, que ela... Aí quando ela chega aqui, que hilário e tico, né? Também é outra amizade que ela mantém durante o livro todo, né? Desses dois meninos. É, sim. E é bem... Tico e hilário. Tico e hilário, né? Eles aprontavam, assim, como qualquer criança naquela época. É, vou tentar pegar aqui um pedaço para ver se a gente... Fica à vontade. É porque é um pouquinho longo, né? Será que vale a pena ler? Vai, reduz um pouco, só faz um resumo. Porque também tem que deixar as pessoas curiosas para ler o livro, né, minha gente? Ai, peraí, se não me enxergar, tá péssimo. Eu vou ler um pedaço, então. Eu acho que é interessante para a gente ter essa ideia que a Angélica já falou, dessa relação com o Pelourinho, né? A personagem, quando ela se inicia nas ruas, no trabalho de ganho, é justamente no Pelourinho, né? No Pelourinho, é. Então, eu vou ler um trecho aqui para vocês terem uma ideia. É um trecho da página 241. Diz assim... Assim, a Ana Filipa me colocou na rua, como escrava de ganho, a quase 1.700 réis por semana. Dinheiro que eu tinha que pagar a ela os domingos. Como escrava de ganho, eu poderia sobreviver do que quisesse. Poderia escolher meu trabalho e ficaria com um dinheiro que ganhasse acima da quantia pedida por ela. Muitos escravos viviam nessas condições, exercendo as mais diferentes atividades. E muitos senhores viviam do dinheiro que eles levavam para casa. Principalmente senhoras viúvas, que não sabiam tocar a atividade deixada pelo falecido e se desfaziam dos negócios, mas conservavam os escravos, que colocavam na rua o ganho. Algumas mais pobres tinham apenas um escravo, que compravam com fruto do trabalho de toda uma vida para que ele a sustentasse na velhice. Outras mesmo, muito ricas, colocavam mucamas para vender doces ou salgados, disputando entre si quem tinha o quitute mais gostoso. Isso no caso das senhoras mais pudicas, porque outras obrigavam as escravas a fazerem a vida no meretrício. Tinham sorte quando elas não pagavam doença e morriam logo. Muitas cinhais ganhavam um bom dinheiro com isso, com o serviço de pretas novas e bonitas, que eram logo trocadas por outras, quando deixavam de render o esperado. Deixa eu colocar aqui o açúcar. Você vê o papel, o açúcar, o arroz. Seguindo, ela vai falar justamente de quando ela se inicia. Recebi uma carta, que também chamava de bilhete ou passe, em que a sinhá afirmava a quem pudesse interessar que eu tinha permissão para exercer atividade na rua, a qualquer hora do dia, sendo que à noite deveria retornar para dormir em casa. Ela me deu uma semana de crédito para eu arrumar o que fazer. Não tinha a mínima ideia de como conseguir os R$ 240,00. Que teria que ganhar por dia, mas não estava assustada. E aí ela fala que ela tinha a amizade de Tico e Lário, que eram dois meninos que conheciam as ruas, que já vinha acompanhando desde o período em que ela estava na ilha de Itaparica. E aí eles saíram para procurar o melhor lugar para fazer a venda. Aí ela diz, andamos pela cidade baixa, pelos trapiches e armazéns, pelas áreas onde se concentravam pessoas que realizavam o mesmo tipo de trabalho. Na baixa de sapateiros, havia também as ruas dos tapeceiros, que é essa rua daqui, eu acredito, essa rua daqui do... De baixo, né? De baixo, é. Que até hoje tem essa tradição de ser a rua onde vende tapetes, descidos, né? É, exato. Aí ela vai falando o trabalho das mulheres como vendedeiras, que vendiam diversos tipos de doces e salgados, frutas, verduras, que tinha homens também. Mas eram só as mulheres, né? Que ficavam em lugares fixos, que fritavam um bolinho na hora. Ela está falando do acarajé. Do acarajé. Tem fogareiros improvisados, onde o cheiro do dendê fazia com que ela voltasse para a África, né? É, também, o calor está grande. Sabe, aqui é essas luzes acentas. Não tem jeito dela. Muito quente. Muito quente. Mas aí ela vai falando de todo tipo de comida que era vendida. É, exato. E os horários também, né? Os horários. Pela manhã vendia mingau, lelê, costus. E ela acaba se interessando muito. E ela fala, e aí ela fala do arroz de alçar, que é justamente a comida que ela mais se interessava, né? Que ela mais gostava. Ela fala dos peixes que eram comercializados. Falava de outros serviços que as mulheres negras envolviam, né? E são esses serviços, né? Que eu acredito tenha nos ajudado a chegar até aqui. Até aqui, exatamente. Outra coisa que ela fala, que ela traz bastante acesso, o papel importante das mulheres negras nas revoluções, né? Que eram as únicas mulheres. Elas circulavam pela cidade. E nesse circular elas levavam os recados. Exatamente. Esse papel que a história não mostra, né? Não mostra. Que é o papel das mulheres, né? Em todos os processos revolucionários. Do Correio Nagô, né, de vez. A gente tem, por exemplo, a Revolta dos Búzios. A gente tem quatro líderes negros que foram martes dessa revolta. Mas a gente sabe que muitos outros homens e mulheres também participaram. Exatamente. Só que a história não registrou o papel das mulheres. A história que a história não conta, né? Então, esse livro, esse romance, que é uma obra literária, que não é ficcional, ela é ficcional na sua estrutura, na sua base, mas ela contém, nas suas narrativas, elementos históricos que realmente aconteceram, que realmente ocorreram. E o papel da personagem principal revela isso, né? Ela mesma foi, enquanto ganhadeira, quando ela vai para a rua, é que ela consegue juntar o dinheiro. E isso ocorreu muito. Muito. Com muitas nossas. A maioria das alforrias, né, a grande parte das alforrias, elas foram compradas e conquistadas a partir do comércio que essas mulheres exerciam. E elas compravam, como foi o caso da própria personagem, a própria alforria e a dos filhos. A dos filhos, né? É, exatamente. E outra coisa também que é muito interessante, ela trabalha com os ingleses, aprende a fazer cookers. E ela começa a vender esses cookers, que eu acho assim, realmente, é aquela coisa para você acreditar em sua força e seu poder. Exatamente. E aí ela começa... Ela negocia o tempo todo, né? O tempo todo. Negocia o tempo todo. E essa negociação é interessante, porque nessa passagem que ela aprende a fazer com os ingleses, o cooker, né? O cooker, o cooker. É muito, para mim, ela é muito emblemática, para mostrar a gente, por exemplo, também, como se deu esses processos de alquimia, né? E de aprendizado e de reelaboração. Reelaboração. Não só da comida, né? Como de outras partes da cultura, também do opressor, também dos brancos, né? É interessante isso. Eu vou colocar, já refoguei aqui a cebola, o pimentão, o tomate. Vou colocar o camarão, que já está previamente temperado, com sal, alho. Ele já está previamente temperado. Eu sempre gosto de refogar esse temperinho, né? Para ele não juntar muita água. É uma beleza, né? É. O camarão é uma coisa divina. Eu acho bonito, Angélia, que o camarão, quando ele recebe o calor, ele vai mudando de cor, né? É, exatamente, né? É uma maravilha, né? É lindo. É lindo. Vou botar mais um pouco de sal. Porque aqueles temperinhos que eu coloquei não estavam com sal. E aí, vou colocar um pouco de sal. Nós estamos aqui na casa do Beninho, na Flipelô online, né? A Flipelô está arrasando. Está arrasando, fazendo o nosso arroz de alçá, que é o Lindinalva. Eu na cozinha, Lindinalva aqui. Já vi, estou só conversando, batei no carro. Eu também estou na cozinha. Está na cozinha. Só que eu estou com uma posição mais ou menos de observadora, aprendendo a fazer arroz de alçá. A beleza de ser um eterno aprendido. Aprendendo, exatamente, a fazer arroz de alçá. E essa daí, eu nunca tinha visto ninguém fazer arroz de alçá. Pô, porque ele já sabe que a partir de agora, minha gente, olha que todo mundo que conhece o Lind. Pode ter certeza que eu vou fazer minha experiência aí. Colocar o limãozinho. Eu acho interessante, nesse contexto de pandemia, duas coisas que têm ajudado muito a salvar as pessoas. Uma é a literatura, né? A gente, com mais tempo, alguns, quem pode? Porque tem muita gente que não parou. A gente sabe que precisou estar na linha de frente de vários setores. Mas muitos de nós, que não tínhamos tanto tempo para ler, estamos voltando para a literatura. E a cozinha. A cozinha foi assim. Todo tipo de cozinha. É, exatamente. Pães. As pessoas se voltaram para aprender a fazer seu próprio pão. Esse momento, né? Que, de qualquer forma, a gente tem que tirar proveito das situações, da diversidade. E muita gente também reinventando formas de sobrevivência. Sobrevivência, é, exatamente. É muito parecido com essa experiência que as mulheres negras, sobretudo, desde o processo da escravidão, vem fazendo. A partir do comércio, que é o comércio, a arte de comerciar, ela está no nosso DNA cultural. Isso está. Eu adoro essa coisa de vender. E comerciar, sobretudo, comidas. O que você acredita, o que você gosta. O que você gosta, né? Eu sempre digo que é comerciar belezas, tecidos, roupas. Vou ligar aqui agora, espera aí. Né? É uma coisa de uma, um DNA de comerciar belezas e gostosuras. É, nós mulheres negras carregamos, né? Às vezes, as mulheres de acarajé, bará, de tudo. Comidas. Eu conheço várias mulheres negras que não tinham, não estavam desenvolvidas, não tinham, cozinhavam bem, mas não desenvolvia esse tipo de atividade comercial. E agora, durante a pandemia, por força da crise que se instalou, das circunstâncias, estão se descobrindo empreendedoras. E isso é muito legal. Muito legal mesmo. Eu também conheço várias, assim. Várias mesmo. E eu também tive que me reinventar, né? A cozinha da G1 teve que se reinventar, porque é uma coisa que a gente fazia presencial, né? Pois é. E de repente, não podemos lá fazer presencial. Aí começamos realmente a fazer aulas online, né? Eu sempre tive essa ideia na cabeça de fazer, trabalhar com literatura... Não posso tirar isso aqui, não está solto. Deixa eu ficar aqui, mas ninguém me vê. Literatura negra e gastronomia negra. Eu estava com essa ideia na cabeça já há algum tempo e esperando uma oportunidade, né? Não gostaria que fosse essa a oportunidade. Mas é isso, né? É o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Aí a gente começou a desenvolver e está tudo super certo. Estamos aqui na cozinha da Casa do Beninho, na Flipelô, dessa vez, online, fazendo essa receita. Prestem atenção. Mas vamos disponibilizar também a receita na página da Casa do Beninho, viu, minha gente? O passo a passo está lá. Então, a gente tirou leite de coco para colocar aqui neste camarão. E também recomendar que quem não leu ainda, né? Ah, tem que ler. Esse livro aí é obrigatório. Esse livro, como tantas outras obras incríveis da literatura negra, sobretudo a feita por mulheres, né, Angélica? A Angélica já desenvolve esse projeto e já trabalhou com várias outras escritoras negras, não só do Brasil, mas da diáspora, né? Como eu falo assim, a gastronomia negra, eu vou botar aqui um pouquinho de açafrão. Cada cozinha dá seu toque. Vou dar só um pouquinho de açafrão, porque aqui ainda vai entrar dentro. É interessante que o açafrão é uma raiz também, né? Como o gengibre, que a gente usa muito na nossa culinária, né? Chamada afro-baiana, o açafrão, eu acho até que ele é irmão do gengibre. É, parece que é parecido, que são bem parecidinhos, né? E é interessante, porque são duas raízes, né? Elas são raízes, não é isso? É, são raízes. São duas raízes que têm um poder anti-inflamatório incrível, né? Que têm um poder anti-cancerígeno incrível, né? E são essas coisas que vêm da terra, de baixo da terra, né? É muito legal. E eu tenho certeza que nossos antepassados africanos também usavam de alguma forma, porque... Quem traz muito isso também é Marisa em Tituba. É, Tituba, né? Tituba, ela é cozinheira e ela traz bastante isso. Eu tenho feito de várias outras escritoras, escritores também negros. Também. Fiz bastante ali na Alves Cruz, Água de Barrela. É, Água de Barrela. Ela também apareceu. É maravilhoso. Olha, agora eu estou botando nosso Dendê. É bom para as pessoas terem a noção de como essa coisa que a gente está falando, como a literatura e a culinária, o fazer da comida, são duas espécies de alquimias, né? Não, Angelique, você não acha isso? Eu acho sim. Os processos de criação literária e de confecção da comida se parecem? Se parecem, sim. Se parecem bastante. Eu digo assim, sempre eu acho um tempero, um cheiro, alguma coisa nos livros, né? Ximamanda atrás, uma americana dela, muita comida também, muita comida nigeriana, né? Nigeriana. Tipo assim, eu acho que as pessoas sempre têm essa saudade gastronômica, né? É. A sua terra, do lugar que você vive. É, porque quando você escreve, você vê lá que aquele prato marcou, marca, né? Aqueles autores, né? Já comeram em algum lugar, já viram em algum lugar. E aí tem aquela... E bota lá, ela bota bastante. Essa sua fala me remeteu a uma história que a Yalorixá Valnizia de Airá me contou pra gente, né? Que é a minha mãe santa. Eu sei. Ela vai muito, ela constantemente tem ido aos Estados Unidos pra fazer... Já tem algum tempo, anos que ela faz isso, né? É, fazer trabalhos, né? Apresentações, oficinas, workshops. E ela disse que a primeira vez que ela foi aos Estados Unidos, ela ficou preocupada porque ela gosta muito de fazer as muquecas, de fazer as... E aí, uma pessoa levou, disse, não, aqui acha tudo. Tudo. Nas barracas, né? De africanos e africanas, porque a migração africana dos Estados Unidos é muito grande, né? A própria Chimamanda é uma dessas, né? E ela conta isso no livro dela. E tem tudo. Camarão defumado, azeite de dendê da melhor qualidade, peixes, não sei o que. Ela disse que não se aperta. Não se aperta. Que é esse milagre aí que a diáspora produz, né? É, exatamente. Que nos unifica e que sempre rolou. Eu acho que sempre rolou, por exemplo, as trocas... Bota aqui azeite pra fritar, passar a cebola rapidamente. Azeite doce dessa vez. Aí. Pode ir, pode ir, pode ir. As trocas transatlânticas sempre rolaram mesmo num ambiente adverso, violento até da escravidão. Mas muitas coisas, um patrimônio cultural muito bonito, né? É, com certeza. Foi construído sobretudo pela inteligência do povo negro. Isso aí não tem a dúvida. E como eu estava até falando essa semana, que a coxa de retalho que a literatura diaspórica faz, né? Isso. Quando você lê uma escritura cubana, outra africana, outra estadunidense, você vai ver que é uma coxa de retalho, de espórica, cada uma vai trazer um elemento, mas que tem a história de todas nós dentro daquilo ali. Você falou em literatura cubana, tem uma autora cubana que eu gosto muito, que é a Tereza Cárdenas. Ela tem um livro que é lindo, né? Sim, 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 sim. É cartas para minha mãe. Para minha mãe é linda, esse livro é maravilhoso. Quando eu li, eu chorei muito lendo Tereza. Eu gosto muito dela. Eu conheço ela. Depois eu fiz uma palestra com ela e tal. Ela tem outro livro também, Cachorro Velho, que é bem forte. Aí, quando eu li, eu comecei a ver tanta coisa ali da experiência nossa aqui no Brasil. Exatamente. Então, a diáspora tem esses pontos, né? Tem essa coisa similar mesmo, né? Similar. É que Lélia Gonzalez se refere às africanidades, esses pontos de ligação e que a literatura traz para a gente de uma forma muito, muito, muito rica, muito alucidativa. Esse livro de Ana Maria mesmo tem diversas passagens que eu tenho certeza que foram vividas por muitas mulheres. Muitas mulheres. Muitas. Houve uma cintura entre as rosa, né? Né? Nove das roxas. Em todo o processo escravista, né? Em toda a diáspora. Vou colocar a cebolinha aqui e agora vamos ao opa. Como é bonita a cebola. A carne de seca. Carne de seca. Enfogada. Chegamos nela... Olha linda aí a carne do sol. É, que certo. A carne de seca. A carne seca, né? Cara, a carne seca. Aí um outro elemento importante que tá profundamente ligada à história negra nesse país, pelo ou menos, que é a coisa de defumar, né? Exatamente. Quando a gente pensa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente pensa no Rio Grande do Sul como um lugar só de brancos, mas a gente não, muitas vezes a gente não tem os dados de que a carne, por exemplo, essa carne seca, por exemplo, está profundamente ligada à história da resistência negra no Rio Grande do Sul, charqueadas. Andar pelo setor, né? Para aproveitar e conservar a comida. Para conservar a comida. Os negros de Minas também, né? Que tinha todo... Uma comida tem uma relação histórica, filosófica até, afetiva, econômica, está toda ligada com a nossa história de resistência nesse país, e eu acho na diáspora inteira. E ela sempre, às vezes, tenta invisibilizar, mas ela sempre está renascendo, está fluindo, está... Vida toda, né? Vida toda. Combinado de matar, mas ela disse, não... É, exatamente. Eu vou ficar viva. E a comida tem isso mesmo, quer dizer, a invasão toda que a comida sofre, os apelos todos, dá mídia de tudo para desfazer, né? Desclassificar essa comida, é gordurosa, engorda, tem isso, é aquilo, mas a comida está aqui, gostosa. Gente, eu vou falar uma coisa que eu acho, viu? Na Flipelô não vai ter uma sessão mais cheirosa e gostosa do que essa. Vocês não têm ideia do cheiro que isso aqui está, gente. E eu aprendendo a fazer meu arroz de alçado. Não tem mais desculpa, né, Lindy? Não, eu vou fazer esse teste assim. Agora, esse passo a passo aqui. É, assim que eu puder, vou fazer esse teste aí. Esse passo a passo. Esse passo a passo muito bem dado. Esse fogo aqui é super alto, aí você não quer que as coisas pegue. Olha a pimenta, que beleza. Essa que é opcional, Angélica? É, essa pimenta, essa aí é dedo de moça, né? Não, essa que eu digo a pimenta, é opcional. É opcional. Se você come pimenta, Eu adoro. Então, eu vou botar pimenta. Só queria só o seu aval. Você que vai comer. A convidada que vai comer. Desculpa aí, viu, gente? No próximo ano, com todas as energias positivas, a gente vai estar fazendo isso aqui, que a Angélica fez ano passado. Já tem dois anos que eu faço aqui, que o Chico me convida. Eu faço aqui. O almoço é aqui dentro da casa do Beninho, na Fli Pelô, maravilha. Esse ano não pôde, mas para o ano, a gente vai com tudo que a gente, todas as forças que a gente acredita e carrega, poder degustar, né? Não sei se vai ser arroz de alçar, mas... A gente te inventa, a gente cria, copia. Essa aqui é de cheiro, ela não arde, ela só dá aquele sabor maravilhoso. Eu vou botar um pouquinho dela. É. Usa-se muito também no sarapaté, a pimenta de cheiro, né? É, mas é uma maior que tem. Olha só, gente. Sal, açúcar, pimenta. É uma alquimia mesmo, é uma alquimia. Voltando um pouquinho para o arroz de alçar, eu acho que quando a personagem se identifica com essa comida como a que ela mais gosta, como a que mais chama a atenção, já é uma pista também para falar da trama que vai se desenrolar. E se desenrolando, a personagem tem um papel importante, porque ela também é ligada, ela é associada, digamos assim. Aos muçulmanos, né? Muçulmarins, né? Aos muçulmarins. 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 Aos muçulmanos, vou falar que é a palavra, né? A Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835, né? Em janeiro de 1835, foi um evante importante, né? Infelizmente, ele não foi ao cabo, mas ele foi importantíssimo para o que se desenrolaria depois, porque a Revolta dos Malês, ela está inscrita como, talvez, a mais importante Revolta Armada, né? Foi pensada... Articulada mesmo. Para realmente tomar, tomar o poder, para tomar o poder. Não apenas libertar, acabar com a escravidão, mas tomar o poder. Poder. E essa personagem, ela também é associada, é vinculada à Luísa Maim, que é o nome de uma mulher que, embora a história oficial ela ainda tenha certa resistência, né? É, exatamente. Em trazer, né? Ela mesmo... O que é outro papo, que a gente pode ter outro dia. Mas ela é a síntese, a própria Luísa Maim, a síntese da presença das mulheres em todas as evoluções. É a evolução, né? E é também importantíssima por ser a mãe de Luís Gama, que é um outro personagem real, né? Importante nos processos abolicionistas, né? É isso mesmo. Atrás também, ela... Então, Luísa Maim é abolicionista, porque ela fez vários empreendimentos ao longo de toda a sua vida, no sentido de libertar a si e aos seus. E é mãe de Luís Gama, que é, né? Foi nosso advogado, foi o cara que disse que quando um escravo matava o senhor, ele estava realizando um ato em legítima defesa. Exatamente. E ele está também aqui nesse livro com o personagem filho, o filho que sobrevive, né? É, exatamente. Da Keindê, da Luísa, né? Esse filho que ela busca, né? Que ela busca, porque foi vendido, né? É, pelo próprio... Foi vendido pelo próprio... Foi vendido pelo próprio pai como escravo. É, a busca da mãe pelos filhos, né? É. Os filhos também que estamos perdendo ultimamente, né? Nesse genocídio da população negra, né? E sendo os alçais o principal povo islamizado que liderou, que pensou e liderou essa revolução, essa revolta, né? A revolta dos malês, o arroz de alçá acaba sendo, para além de uma comida afro-baiana, é uma comida ancestral, né? Representante da nossa luta mesmo. com liberdade, olha que lindeza, tá finalizando. Agora, às vezes, você fica... Nem vou falar mais, só vou contemplar. Eu desse prato, a pessoa come com os olhos, né? É um prato esteticamente muito bonito, muito rico. Lindo, maravilhoso. Muito rico, cheio de sabores, carrega, né? Carrega a história da coelha. Cada um tem o seu jeito de fazer também, né? Quem já faz, né? Eu faço do meu jeito, se falo isso. Ah, mas o seguinte não fez isso, não fez aquilo, carrega a cozinha, né? É igual ao conto. Cada um que conta o conto aumenta um ponto, né? É o que a gente chama, nos terreiros até hoje, a gente vai falar isso, não é o tom, né? É o tom. O tom é o tom, né? É o dedo de cada pessoa, a mão de cada pessoa, né? É isso que... Isso que é filosófico demais. Isso a gente pode pensar que isso é um princípio. Se a gente respeitasse esse princípio, né? De que cada um tem sua mão, cada um tem seu axé, cada um tem sua forma. E o importante é que... O resultado também. O resultado, que a gente tem sabores diferentes, ou pelo menos esteticamente formas de ver diferentes. Farente, é. Mas cada um tem seu valor igual. Você comprou a feijoada que você aqui fez, a sua é diferente, né? Tudo são os mesmos ingredientes, né? Exato, os mesmos ingredientes. Mas cada um tem sua... Está ensinando para a gente que cada um nasce com o seu DNA, com o seu axé, com o seu toque. Carrega isso. Coisa linda. A literatura também é assim, se a gente for pensar, né? Cada autor, cada autora tem seu estilo, tem sua forma de escrever, né? Tem seu DNA mesmo, né? Tem sua poética, né? Sua viagem literária. Eu sempre leio, para mim, uma das melhores coisas, para cozinhar, do mundo. Olha que lindo, gente. Ai, que beleza. Que beleza. Vamos colocar o camarão. Vocês não têm ideia do cheiro que está isso aqui, viu, gente? Deixa eu lhe passar a colher aqui. Me perdoem. Mas assim que acabar a pandemia, a Angélica vai fazer lá no agião da diáspora, a gente vai comer todo mundo. Pois é. Até a Ana Maria já disse, quando acabar essa pandemia, eu vou aí... comer esse prato, comer esse prato, de água na boca. Esse prato que ela inspirou, né? Quer dizer, inspirou assim, para o Saboreando Histórias e agora para essa... Para a Flipelô. Para a Flipelô, né? É para comer... É para comer literatura e culinária negra. E culinária negra. São processos que aproximam os dois atos, digamos assim. A literatura alimenta, né? A literatura alimenta a nossa alma, alimenta a nossa sede de conhecimento, né? Muitas vezes a gente está muito triste e lê um bom livro, lê um bom texto, lê um poema, lê um conto, lê um romance. Uma frase, é verdade. E a gente se renova, a gente encontra naquela narrativa a libertação, encontra a solução, às vezes, para nossos problemas, né? Que traz alguma mensagem, né? Um texto como esse, desse livro, de quase mil páginas, ele ergue, ergue a nossa autoestima. E essa comida também, só em olhar, já ergue a nossa autoestima, né? Quando a gente pensa de onde ele veio, quem foi que pensou, que inventou, foi nosso povo negro, né? A convidada. Ai, gente, é para mim, é para eu. A convidada. É para eu, esse prato todo, Angélica. Gente, eu vou pegar o garfo. Não, é demais, é um presente, é muita comida. Uma cozinha para pegar aqui. Ai, o Lourumou do pé. Achei para a gente. Achei. Olha só vocês aí. Quem está assistindo, eu não tenho culpa, eu sou uma pessoa abençoada mesmo. Tenho que agradecer muito. Menina. Obrigada, Flipelô. Obrigada, Chico Assis. Obrigada, Angélica Moreira. Obrigada, Ana Maria Gonçalves. Os gafos daqui decente, eu estou achando um gafo decente. Gente, que cheio que está isso aqui. Vamos ver se eu acho um gafo decente aqui. Espera aí. Espera aí que vai um gafo decente que eu estou procurando. É um prato feiticeiro. Um dia eu estive com Ana Maria Gonçalves em uma palestra, em um workshop, que ela deu uma palestra. E aí eu disse para ela isso, se ela não achava que o que ela escreveu era um ato feiticeiro de literatura. Eu perguntei isso a ela. Agora eu vou perguntar a Angélica. Angélica, você, eu já sei que você, mesmo que diga que não, você sabe que é, porque você já é feiticeira mesmo. Somos todos. Mas eu o quê, né? Somos. Isso é um ato de feitiço, gente. Mas a comida tem essa alquimia, né? Ela carrega essa bruxaria, né? Olha que coisa linda, bonita, gente. Tem que ter beleza. Tem que ter beleza. A gente aprendeu isso com nossas mais velhas, nossas avós, sem beleza. Então, minha gente, a gente vai ter o privilégio, né? Gente, eu estou até me tremendo toda. Não é nem de fome. A gente vai ter o privilégio de degustar o arroz de alçá. Gente, meu Deus do céu. Olha pra quê. É pra comer. É pra comer, né? É pra comer. Eu não sei nem como pegar, porque eu não quero desmanchar o prato. É, vai ter que desmanchar, né? Pra comer. Olha só. Pra comer, vai ter que desmanchar. Gente, você não tem noção. Eu já revirei o olho. Ele traz, ele é carregado realmente sabor a carne, com a cebola, né? Com o doce do arroz, com o leite de coco. Divino. O nome é esse, divino. É realmente cheio de histórias, né? Cheio de coisas, realmente. Eu não vou falar mais nada. É eu mesmo. Eu aprendi que falar de boca cheia é falta de educação. Vai agora exercer esse direito. Delícia. Não tem que parar, não tem que ser. Eu não queria colocar tudo. Pode comer. Mas é isso. Sempre eu falo que as pessoas, quem não leu ainda um defeito de cor, tem que ler. E acho que nós, mulheres negras, principalmente, temos a obrigação de ler esse livro, né? Não só esse livro, outros também, né? Porque, tipo assim, esse livro virou praticamente a minha Bíblia, meu xodó. E, tipo assim, eu lembro que abriu meus caminhos, realmente, pra esse projeto, né? Eu fiz com o Diário de Betita, né? De Carola e da Maria de Jesus. Foi ótimo, né? O Diário traz muita fome, muita ausência de comida. Mas aí descobre que a ausência de comida, a pessoa tem bom gosto. Quando come uma coisa boa, lembra que come uma coisa boa, né? Aí, depois, eu fiz o Defeitos de Cor, que foi ótimo, a Ana Maria veio. Fiz Lázaro Rambos também, que ele veio também, né? Vista a minha pele, né? É, a minha pele. Porque ele já começa o livro trazendo, que eu digo, é a Santa Trindade, baiana, né? Camarão, farinha e azeite, que ele perde, ele está indo a perder no Jutaque, né? Ele está indo a perder no Jutaque, né? Porque em baiana, quando você vai... Pois é. Você sai da baiana, o pessoal fala, olha, você traz pra mim farinha, azeite, não sei o quê, camarão seco. Sabe o que é que essa história me remeteu? Uma outra história relacionada à literatura, que é um poema, que agora não estou lembrando o nome, infelizmente, mas é um poema muito conhecido, não sei se é... de Limeira, José Carlos Limeira, que é um poema que conta a narrativa de uma pessoa que esqueceu o Ebol, perdeu o material do Ebol no busur, no ônibus. Então, ele ia falar também assim, foi... Não, minto. É um ônibus que tem uma batida policial, e o policial, quando vai... Dar o baculejo. Dar o baculejo nele, pega o material que ele dava com o que era o azeite, a farinha, pra fazer o Ebol Baixu. Eles vão buscar o próprio material, praticamente. Então, essas histórias gostosas. Gente, eu não estou querendo parar de comer, mas eu preciso parar de comer pra falar. Então, assim, todos lhes vão trazer essas histórias gostosas. Água de Barrela, também as mulheres são as mulheres guerreiras, as mulheres que sobem, que descem, que vão pra cachoeira, que voltam, que vão... E, tipo, assim, todas essas... Até o Lídia e Ana Maria também, todas voltando pra educação, pra oferecer vidas melhores pros filhos. É, assim, tipo, a saga... Que é outro dado, que faz parte, realmente, da nossa história de resistência nele. A educação sempre foi... O objetivo. É um objetivo, assim, é um... Um dos projetos, né? Isso já está... Eu estava lendo outro dia, fazendo essa... Essa interpretação de que, desde os boletins revolucionários, no século XVII... Não, no século XVIII, né? Em 1798, século XVIII. Os boletins dos revolucionários da Revolta dos Búzios já tinha lá... Um dos pontos era educação para todos, sem distinção de público. Então, tipo assim, todas essas escritoras e escritores trazem essa preocupação, né? Com a educação e tudo mais, dos filhos. A Guadimbarrela é uma geração... É uma geração muito grande de várias mulheres e, no dia... Mais feliz da vida de uma delas, Quando o filho se forma, né? Advogado. O que ele leva na casa da Ciazinha, que é foi de Ciazinha, né? Os varões, todos eram advogados, todos eram isso. Então, no dia que ela consegue, que o filho alcança, é muito... Todas são muito bonitas, essa coisa, essa busca, né? Porque é uma história de resistência de muitas nós, né? Muitas mulheres negras, elas trabalhavam, por exemplo, vendedoras de... Vendedoras de rua, elas trabalhavam muito com esse objetivo de botar os filhos para estudar, né? Isso mais contemporaneamente, já no pós-abolição, mas é um tipo de... É um projeto de libertação que passa justamente por oferecer as melhores condições para os seus, né? Interessante. Essas escrituras trazem muito presente, né? Muito presente dessas histórias todas, né? Para os escritores também. Eu só falo das mulheres, mas já fiz. Ney Lopes, fiz também, eu fiz também outro dia, maravilhoso, o triste fim de Policarpo, Guaresma, né? Lima Barreto. Lima Barreto, ele traz... Nossa, o maravilhoso Lima Barreto. Ele traz um prato que eu nunca nem tinha feito, que a irmã dele quer fazer, vai receber um convidado, quer fazer uma sopa e quer usar ervilha, né? E ele tem muita aquela coisa para preservar os produtos nacionais, preservar a língua nacional, não ter essa invasão do estrangeiro. E ele fala, não, vai fazer frango com guando, né? E guando é andu. Andu. E aí ela faz esse frango com guando, né? Contra a vontade. E aí eu fiz esse prato, frango com guando, ficou maravilhoso também. Claro que eu já li há muito tempo ele, mas eu não me... A gente não se concentra nesses aspectos, não é só, claro, interesse, a literatura tem isso, né? É, exatamente. Eu não lembro dessa passagem do andu. Agora, tem uma outra coisa que você falando aí me ocorreu, o que me interessa, muito assim, eu observo muito. Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Ela também. A gente gosta assim. Me interessa que uma grande amiga minha do Rio de Janeiro me falou, toda vez que eu ia na casa dela, ela fazia sopa de ervilha com linguiça. É, isso foi bastante benção. Ela me disse que é um prato típico e característico do povo negro no Rio de Janeiro da comunidade negra, o que é interessante demais. Ela queria fazer justamente uma sopa de frango com ervilha. Então, vamos fazer com guando. Eu fui lá, do dicionário, para procurar guando. Ah, guando é andu. Eu ia fazer esse frango com andu. E ficou realmente uma coisa gostosa. essa lupa entre gastronomia e literatura é muito importante. É muito importante. Eu já acho assim, quando eu leio o livro, pô, essa escritora não gosta de cozinhar. Não tem nada de comida, eu devo jantar. Tudo da gente é com comida. Você sabe o que acontece? Eu estava aqui falando com você e saboreando. Vocês não têm noção de como o açúcar, o que ele dá aqui nesse negócio quando mistura com algo. é um sabor maravilhoso. E também o arroz doce é uma coisa que era a nossa merenda de infância. Mas o açúcar aquele está bem leve. Mas dá para a gente sentir. Dá o toque. Dá o toque.